Um acidente na rodovia MS-382 entre Bonito e Guia Lopes da Laguna deixou seis pessoas feridas e uma idosa de 80 anos morta. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 20 de dezembro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em uma caminhonete que capotou, após o condutor perder o controle da direção, alguns quilômetros após a rotatória do aeroporto. No veículo estavam cinco adultos, sendo três mulheres de 40, 68 e 80 anos, dois homens, um de 41 e outro de 68 anos e duas crianças de 5 e 10 anos, aparentemente todos da mesma família. As vítimas relataram aos bombeiros que estavam retornando do almoço no momento em que o condutor perdeu o controle do veículo, saindo da pista e capotando a caminhonete. A idosa morreu no local. As outras vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Darcy João Bigaton. Uma das vítimas ficou em observação, já as demais não correm risco de morte. A idosa que perdeu a vida no acidente foi identificada como Helena Maria de Carvalho. As causas estão sendo apuradas pela polícia. A idosa morreu no local. Legenda Adriana Zanotto